Olá, sou o Leonardo Souza da TOTUS CEMNET e demonstraremos hoje a importação de cadastros do PDV Configuração para o TOTUS PDV. Lembrando que este processo irá importar todas as configurações e novos cadastros feitos no PDV Configuração diretamente para o TOTUS PDV. Vale lembrar também que este é o terceiro passo para se configurar corretamente uma impressora desde o PDV Configuração até o TOTUS PDV, SIM PDV, etc. Vamos clicar em Importação Manual. Podemos gravar queries no log. Clique em Importar. Ele inicia as importações. Vocês podem reparar que importa-se empresas, países, impressoras, qualquer cadastro, qualquer alteração de cadastro ou novo cadastro feito no PDV Configuração Precisa passar por esse processo de importação para surtir efeito no TOTUS PDV. Caso contrário, fica como válido a operação anterior. Se você alterar alguma tributação, criar uma nova impressora, cadastrar um novo item e não fazer a importação manual, ele não surtirá efeito no TOTUS PDV. Vamos aguardar o fim do processo. Os erros em impressão de pedidos são comuns a acontecer devido a essa falta de importação, onde se altera qualquer informação no cadastro da impressora, como porta, enfim, modelo, e não é feita a importação corretamente. Ficamos por aqui. Muito obrigado.